Bicho, então, o que é que você tem que incomodar? Esses dias eu estava no carro do meu amigo e ele disse assim Olha só que isso usou! É grátis, mano, tá bom! É uma experiência geológica Exato! Olá, amigo! Ah, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez com o Léo E dessa vez a gente vai fazer o... Entendeu? O Tom Perro O Tom Perro, exatamente No último vídeo a gente montou os fones igual a nossa cara Tá mais ou menos? Deixa eu ver, deixa eu ver Tá quase E agora a gente vai conversar um pouco sobre a questão do importante da parada também, né? Esses fones que a gente montou, vocês chegaram a pensar numa proposta pra cada pegada de fone? Tipo assim, ah, eu vou entender que o fone Bluetooth é pra um público que usaria ele da forma X Ou... Sim, sim, sim O que a gente queria no início, né? Da Cuba Era fazer um fone que entregava um design diferente E a gente trouxe outros atributos que pra gente são importantes Como a modularidade Mas naquela época era muito pensado em manutenção e upgrades ainda Quando a gente lançou o disco 2 Foi que a gente falou, cara, vamos fazer versões novas pra gente chegar em outros públicos Mas usando esse mesmo universo de produto E aí que veio o disco Pro Veio o disco 2, né? Que é esse E o disco Pro É legal quando você entende o som de um fone Por exemplo, eu tenho um AKG que é esse K44, se não me engano Eu gosto do som dele Sempre gostei do som dele Porém, já era o som do fone Porque estragou um lado, aí o cabo deu pau Então o cara que é particularizado com esse fone Se deu alguma coisa aqui, ele só... Exato Troca um lado ali e já resolve pra ele, né? É, velho, quando o trem é bom e o negócio é... Ele é honesto, ele é imbatível, né, velho? Isso que é legal É a proposta da existência da Cuba, né? Eu sou muito sistemático É... Eu uso em casa há muitos anos E eu sou muito acostumado com K240 e K2 Eu adoro o fone, ele... Acaba virando uma referência, né? Então pra mix, pra algumas coisas, ele é útil nesse ponto E eu tenho um Buds Live Que a Samsung fez ali com o Earbud, é inacreditável Dura pra caramba, é gostoso de usar Só que, de tanto usar o 240 Eu sinto falta desse perfil de fone Então agora que a gente montou e tal Eu fiquei olhando pra ele, é o Bluetooth, né? Eu vou querer usar isso simplesmente porque é mais gostoso E é um som mais próximo Sim, sim Do que o Buds Live Mas é claro que ele é tão portátil Que eu posso ter ele lá do lado Daí eu falo assim, pô, tô de saco cheio Deixa guardado, tá com o Buds Live e boa Cara, True Wireless Um negócio que vai ficar no teu bolso Uma bateria que muitas vezes vai durar o suficiente Tá resolvido Tava começando muito com o Noel Pra quem não sabe O cara do áudio do Cifra Club é o Noel O que que seria o ideal pra você começar a produzir qualquer coisa dentro de casa? Você precisa de um microfone razoavelmente bom Você precisa de uma interface Ou você precisa de um fone de ouvido É melhor pro cara ter um fone E música, cara, é um negócio, um processo criativo Que às vezes o cara funciona melhor de noite Total Na maioria das vezes Pois é, é assim Então tipo assim A maioria dos álbuns que eu produzi Foi com fone mesmo Já é um baita de um pontapé inicial, entendeu? Porque galera Quando a gente chega aqui E a gente coloca aqui assim, ó Um talo aqui em cima Isso aqui fica igual uma referência que a gente tem Com algumas caixas de referência Mas a NS10 em especial Ela tem um som com os médios mais presentes mesmo, sabe? Então quando você coloca aqui em cima Fica como muito com o som de NS10 E eu uso sempre pra ter uma segunda impressão Na mesma hora que eu tô produzindo Porque às vezes o que você soa muito bem Em determinados lugares E não soa tão bem em outros O Tasso tava falando da NS10 Ele se assemelha a isso Pra várias situações de mixagem Eles são muito bem-vindos E aí é ótimo pra tirar E a gente consegue um som acústico mais macio Isso aqui é interessante Porque se em algum momento tiver muito Você sobe um negócio em gente Já faz diferença, sabe? E é muito legal porque o meu lado esquerdo Ele é pior que o direito E realmente, cara Deu pra chegar A primeira vez na minha vida Que eu consegui chegar O tanto de A sensação foi equilibrada De parecido Realmente, de parecido Cara, fones de ouvido São uma forma inerentemente artificial de escutar sons O microfone aqui que tá gravando a gente Esse som Se ele for reproduzido em caixas de som Vai ser uma situação parecida com essa Se ele for reproduzido num fone Não Porque ele não foi gravado Numa circunstância como eu escuto Uma gravação binarial Como é que ela funciona? Você tem um microfone É uma cabeça Com um nariz E ele tem os microfones no lugar do tímpano Você já viram aquele exemplo? Aquele negócio que A maior tempo que eu tava fazendo coisa Do barbershop Um negócio que o cara ia te... Sim, sim, sim Maravilhoso Maravilhoso Você se transporta pra dentro Uma barbearia É um negócio maluco E isso é uma gravação do binarial Hoje você já tem Algumas coisas que fazem isso via software Por exemplo O Dolby Atmos pra fones Com rastreamento de cabeça É isso Ele cria um espaço virtual Na hora de você posicionar um som Ao contrário do surround Ele não vai falar Bota nesta caixa aqui Não É bota nesse lugar aqui do espaço E aí você tem O renderizador Eu acho que é assim que chama O renderizador Que faz isso para fones Se você pega um Apple AirPods Ou o Max Enfim, qualquer que seja Você já tem o áudio espacial Que toca Atmos Que é exatamente isso E ele vai um passo além Que ele coloca o rastreamento de cabeça Então assim Você tipo Tô com um notebook aqui Se eu viro o rosto O som continua vindo aqui Entendeu? O som fica estático Porque isso resolve Uma outra limitação de fones Que é o som acompanhar O teu movimento de cabeça É, sim, sim Que não acontece na vida real Então assim Hoje você já está começando A ver esse tipo de progresso E é muito interessante Muito Se você quer assim Melhor relação com o benefício possível E near da China Tem uma cena Chama-se Chai-Fi Que custa Você vai pagar 120 reais Com os impostos Chama-se Moon Drop 2 2 2 é CHU Tem alguns fones mais baratos ainda Que são legais Por exemplo Tem o KZ DeFi Que ele é mais equilibrado Se você quiser um som mais vivo Tem o KZ ZEVX Então a minha parada é essa A pessoa, pô Qual a maior qualidade de som Que eu consigo Pelo menor preço Cara É Ineer Cabeado Da China Que você compra no AliExpress É Team C2 É um outro que é muito bom Se você quiser mais conveniência A E2 Wireless O mais barato que eu conheço Que eu recomendo De olho fechado É o Moon Drop 2 Um outro é o QCYT13 Mas a diferença é pequena Eu prefiro o Moon Drop 2 Pô Podendo gastar um pouco mais Óbvio Fazendo um jabá Eu gosto muito Claro Com badisco Tem outras opções legais também Por exemplo Um que você compra no AliExpress Que vai custar aí Seus 600 reais Só que você vai ter que gastar Com amplificação É um headphone É o Hi-Fi May HE400 Inacreditável O que ele entrega Pelo que ele custa Coisas que eu não recomendo Isso óbvio Gosto total Tá Isso é minha preferência Skullcandy Sabe Já tive comentário assim Pô porque o Skullcandy é maravilhoso Cara Não acho muito bom Normalmente grave demais Sabe Uma pegada que não é Não traz muito equilíbrio A JBL é uma marca Que tem produtos interessantes Mas que Fones Não exatamente Cara Marca de fone boa Boa Sennheiser AKG Bear Dynamic Por exemplo Do Zenyars Que eu falei Moon Drop Tim Pô Aldeze Hi-Fi May Focal Algumas são mais caras Tá Que eu falei Mas assim Uma Sennheiser Uma AKG Tem uma linha bem extensa Bem universal de produtos Que na boa Faz muito mais sentido Que a JBL E a JBL é forte no Brasil Porque existe o grupo Harmon do Brasil É isso né Ela tem um nome né Galera Boa JBL Mas não são nada demais Pô sensacional velho Eu aprendi pra caramba Aqui viu Antes de vocês sinalizarem O vídeo A gente tem um presente Ele acabou de ganhar Um fone de ouvido Do Cifra Club Rapaz Cara o pior é que eu tô Precisando de baqueta Agora eu já Eu falei pra vocês né Eu preciso muito treinar Minha mão esquerda Minha mão esquerda Tá devendo pra caramba agora Pô lindona hein Pô brigadinho demais Pô lindona Pô lindona É verdade não cara Concrecisaram parabéns Exatamente Parabéns demais Pô valeu pessoal Eu que agradeço muito pela recepção Pelo papo E por tudo Adorei Então é isso meus amigos Pô que bom Tomara que vocês tenham gostar Tanto quanto a gente gostou Aproveita e vê o desafio Que a gente fez com o Leo aí Valeu gente Até mais Deixa o like Se inscreve Falou Deixa o comentário Tamo junto Tchau